Música Vídeo novo começando aqui no canal Invictus, mais um conteúdo aí pra gente fechar do evento TOTS. No vídeo de hoje vamos fazer o encerramento aqui da Ligue 1 Uber Eats. Ligue 1 que está indo embora a partir das 16 horas, né? Vai acabar aqui o evento em si da Ligue 1 e necessariamente estará chegando o evento da Série A Team. Como vocês viram aí nas últimas horas, postei na aba de comunidades, tive vídeo aqui no canal falando sobre os TOTS da Série A, que inclusive precedem os UTOTS, né? Sabemos que na próxima semana teremos o lançamento das cartas Ultimate. Mas antes de a gente começar a falar de qualquer assunto, eu peço de sempre, né rapaziada? Deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e inclusive volte aqui no canal por volta das 14 horas e 30 minutos para abrirmos aquela live, para darmos uma olhada, uma analisada nas cartas TOTS da Série A. E inclusive analisar os elencos de vocês. Fiquei devendo esse vídeo e vou colocar aí em dia com vocês na live, beleza? Vale lembrar aí pra vocês que nas últimas horas também saiu um vídeo muito top no canal, né? Que eu postei junto com os vazamentos, que foi a review especial da carta do Di Magia, turma. Cartinha muito legal e que eu acredito que valha muito a pena você dar um confere naquela review, beleza? Não se esqueça de utilizar as nossas redes sociais oficiais aí do canal, né? Que eu estou sempre postando informações pra vocês. E de dar uma olhada na descrição do vídeo, que eu sempre deixo algumas informações complementares e algumas coisas nesse sentido. Tradicionalmente eu trago pra vocês essa finalização de evento. Essa aqui vai ter algumas coisas a mais, né? Vou resgatar algumas cartinhas a mais. E como vocês estão vendo aqui, estamos a pouco mais de 4 horas aí da troca de liga, né? Eu ainda não peguei aqui o meu pack promocional diário. Vou resgatar aqui junto com vocês. E de repente, vai que vem alguma carta interessante, né? Principalmente das ligas secundárias, que são úteis pra gente jogar ali o modo desafio. E não foi dessa vez, ó. Conseguimos 200 pontos da liguinha Uber Eats e também mais 50 tokens de reservas. Saímos ali da aba principal do evento e partimos para as missões, né? Onde necessariamente eu cumpri todas elas, tá rapaziada? Tanto as missões diárias quanto as missões aqui semanais. Vale lembrar pra vocês, pra qualquer estratégia dar certo, você precisa cumprir as missões diárias, cumprir as missões semanais e inclusive jogar os eventos secundários, tá? Pra poder avançar no passe, pra poder fazer aquelas coisas que a gente já sabe. Vamos recolher aqui todas as recompensas. Eu vou dar uma aceleradinha aqui e já volto com vocês. Além de recolher as recompensas diárias, nós também vamos terminar de recolher com vocês aqui as recompensas semanais, né? Que eu venho cumprindo certinho aí todas as semanas pra poder atingir a pontuação máxima em todas as ligas e também conseguir mais bilhetes, né? Como vocês estão vendo aí, eu consegui 400 bilhetes mais mil pontos da liguinha Uber Eats. E completando aqui as missões semanais, automaticamente a gente consegue uma cartinha reserva Ger 89+. Vamos ver o que aparece aí pra gente, ó. O telão e o bait já são certos, né, meus queridos? Ó, Brasil, zagueiro e a gente já sabe como é que é essa história, né? Zagueirão Dante. Mas nós também avançamos mais no passe, né? Nós ainda temos algumas casas aqui pra percorrer no passe gratuito, mas certamente ao longo dos dias aí, como os passes se completam automaticamente fazendo as missões, nós vamos conseguir completar mais esse aqui. E uma informação importante que eu falei com vocês que eu iria adquirir aqui o passe da La Liga, eu ainda não adquiri porque ainda estou na expectativa do passe o Tots, tá, rapaziada? Principalmente porque já sabemos quais os benefícios o passe das ligas dá pra gente, né? Que não aumenta tanto assim as nossas recompensas se a gente já tiver comprado o passe normal. Mas o passe o Tots pode ser um passe aí que dê uma sobrevida para todas as contas, né? Mesmo sendo um pouco mais caro, talvez dê pra gente fazer um investimento partindo do ponto que a gente já tem alguns infopoints garantidos, né? Vamos ver qual é o mais vantajoso. Então, por isso que eu resolvi esperar. Além de a gente conseguir ali avançar no passe, nós também temos pacotes aqui na aba de reservas pra abrir, né? Como é tradicional, eu trago sempre pra vocês. Vamos ver aqui o que que acontece abrindo 600 tokens. Nós avançamos mais um marco e vamos ver se aparece aquele telãozão pra gente, ó. Que não foi dessa vez. Apareceu uma carta elite e outra carta elite, né? Duas cartinhas pra fazerem trocas. Vamos pra mais dois pacotes. O que será que vem, ó? Veio aí mais moedas e mais uma carta elite. Inclusive que pode ser bem útil nessa semana, né? Partindo do ponto que a gente vai ter a MLS chegando aí como liga secundária. E vamos agora pro último pacote. Nada de telão, meus queridos. Encerramos aqui com mais 50 mil pontos. Mas conseguimos avançar aqui mais duas casas, né, meus queridos? Avançamos aqui uma casa de pontos da Liguel Beritz. E de quebra conseguimos mais um reserva garantido. Vamos ver qual telão aparece aqui dessa vez, ó. Vamos lá. Qual o bait dessa vez, Iezinha? Qual é o bait? Ó, brasileiro. Zagueiro. Nisse. E é isso, meus queridos. Dante, não tem pra onde correr. Estamos esperando a carta do Paquetá faz dias e só vem o bait. Comenta aí se você também caiu no bait do Dante. Outro local que nós estamos bem adiantados aqui, meus amigos, é em relação ao passe, né? Que a gente aqui tem mais uma recompensa pra poder recolher. E caso você esteja interessado em saber qual o progresso de hoje do passe, vindo da atualização das 16 horas de ontem, é a casa de número 79, tá, rapaziada? Que é essa aqui dos tokens, tá, meus queridos? A gente já avançou aqui bastante, ó. Já estamos na 85 porque estamos jogando aí na sequência o divisão de rivais, né? Pra poder sempre adiantar aí o nosso progresso. E estamos bem tranquilos referente a isso. Vale lembrar pra vocês, meus queridos, que 79 é o mínimo, tá? Estando abaixo disso, você pode correr sérios riscos de não poder completar, tá? Esteja no mínimo na 79, beleza? E outra coisa que nós vamos aproveitar pra fazer nesse vídeo aqui, meus queridos, é desfazer a nossa escalação aqui que estávamos jogando o duelo de ataque, né? Vamos voltar pra nossa formação que, inclusive, ganhamos alguns impulsos de habilidade ali, mas isso fica pra outro episódio. E vamos aqui cancelar a escalação ou desfazer a escalação que estávamos utilizando. E a ideia aqui, meus amigos, é fazer a nossa cartinha do Benitz, né? Vamos utilizar duas cartinhas do Dante e uma carta do Gandolfi. Olha só, ficamos aí certinho da maneira que precisamos pra poder resgatar o goleirão argentino. E ele veio, meus queridos, nossa primeira carta 94 do episódio. Vale lembrar pra vocês que eu dei a dica pra fazer a carta do Van Aken, tá? Principalmente as pessoas aí que estão sem um meio campista. Vamos aproveitar aqui pra abrir um pacote com vocês aqui, desse de jogador 89+. Agora é muito melhor, né? Porque pode vir um reserva de qualquer uma dessas ligas. Mas vamos torcer pra vir alguma coisa que presta, né? Até porque temos jogado ali com constância, temos montado as equipes que se pedem, e certamente a EA deve dar uma sacaneada em nós. Vamos ver o que vai vir aí, ó. Veio alemão, ADE e olha só, Hoffenheim. Infelizmente, meus queridos, ainda não foi dessa vez que a mitada veio. Comenta aí se você tirou alguma coisa interessante nesse pacote. E pra gente fechar esse conteúdo com chave de ouro, meus queridos, vamos aproveitar aqui pra fazer a abertura de pacotes do nosso POTM, né? Como vocês estão vendo aqui, eu selecionei uma cartinha ali que não é a que eu vou pegar. E temos ali a carta do Madison, né, rapaziada? Que a gente conseguiu ali atingir a pontuação de 101 pontos ontem à noite. Com a segunda janela do modo desafio, né? As próximas vão servir aí pra gente pra poder abrir packs de jogadores da seleção da semana. Vamos ver o que vai aparecer aqui. Na verdade, a gente já sabe o que vai aparecer aqui. Tô falando até besteira, né? Inglês, MEI, Leicester City. Ele mesmo, turma. James Madison, né? Ainda não sei se vou efetivar como titular na minha conta. Vale lembrar pra vocês aí que nas próximas horas vai estar saindo review do jogador. Porque muita gente pediu na review de ontem, né? Eu vi ali nos comentários. E eu vou trazer pra vocês aí logo na sequência. Por isso, não vou dar upgrade e nem nada do tipo. E finalizando esse conteúdo aqui com vocês. Estamos aqui na trilha da Ligueão Beritz. Como vocês estão vendo aí, eu terminei a semana com 23.220 pontos, né? Vale lembrar pra vocês que eu joguei praticamente tudo certinho. Se eu não me engano, eu perdi apenas um dia o duelo de ataque ali da Ligueão, né? Que infelizmente eu esqueci de jogar. Mas certamente é uma pontuação bem bacana. Além disso, eu percorri aqui algumas partes da trilha. E acabei até avançando aqui nessa carta de geral 70, né? Mas ainda assim, temos aqui a possibilidade de uma carta de geral 94, meus queridos. Uma dica que eu dou pra você aí que está querendo cartinhas aqui da Ligueão Beritz. Para o caso de estar querendo o Neymar, estar querendo a carta do Lafon ou do Zagueirão Saliba. É pra comprar essa oferta aqui que vocês estão vendo, né? Que você consegue adquirir ela diariamente. Ela tem o custo ali de mil joias. E você consegue 2 mil pontos da Ligueão Beritz. Enfim, meus amigos, e foi assim que eu encerrei a minha semana da Ligueão. Eu deixo um salve aí pro R. Carnot Pereira, pro João Pedro da Cunha, pro Silva Newton, pro Coringa Poeta, pro Ronald Cartola e pro Kayan. Lembrando a vocês novamente que daqui a pouco eu estou abrindo live aí com vocês, né? Pra gente falar muito aí desses thoughts da série A-Team. Que estão já disponíveis ali na aba de comunidades, em algumas publicações e inclusive nos últimos vídeos do canal para vocês. Beleza? Deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e até daqui a pouco. Tchau, tchau. Fui! Tchau, tchau.